e bora pessoal faltando menos de um minuto em prazer aquele cronômetro ali ó que que eu vou te falar em vai começar a tão aguardada black friday 2022 da amazon.com agora é para valer chegou aquela de semana black friday agora é realmente a black friday não sai do vídeo não pula o vídeo porque aqui ó 28 segundos faltando seja muito bem vindo aqui o canal importados prime meu nome é maicon costa e vamos acompanhar junto aqui o que há de melhor nessa black friday da amazon.com com certeza tem muita coisa em quem assistiu o último vídeo viu que eu peguei um mouse pede a 19 90 peguei vários produtos lembrando que eu já comprei muita coisa então ali a 5 4 3 2 1 é black fire pessoal vamos acompanhar e até o final do vídeo não esperar agora o canal aqui virar canal não um site virar pra tão aguardada black friday vai começar aqui e vamos lá começou em pessoal começou valendo agora semana black friday da ama 70% off a zerar o cronômetro site está se atualizando aqui ainda vamos acompanhar junto aqui ó cara gosta desse tipo de conteúdo não perde tempo já deixa o dedo no like aí ajuda o canal importados prime para fazer mais vídeos e já começou em olha só xbox série x por 3 899 cupom do dia só no app muita coisa vai rolar aqui pessoal fica comigo até o final do vídeo olha só que é pessoal agora é pra valer em já tá valendo a black friday tá rolando é hoje e amanhã olha só que bonito que ficou o site a 70% off já vamos clicar aqui sem muita enrolação então gosta desse tipo de conteúdo já deixa o like aí lembrando que todos os produtos entraram em promoção eu vou deixar o link na descrição desse vídeo você clicando nesse link você vai parar nessa página exatamente que eu estou compartilhando com vocês e meu monitor e sinta-se à vontade para garimpar e pegar os melhores descontos com só uma dica muito importante a black friday está rolando só hoje quinta-feira e amanhã sexta em não perde tempo porque em dezembro o preço dispara e você não vai conseguir essas ofertas que só no ano que vem então assim ó cara fica comigo até o final do vídeo se gosta de conteúdo se inscreva aqui no canal importados prime olha aí vai ter esteira na promoção tênis fone bluetooth muita coisa em livros com 40% off e acompanha o canal sabe que eu comprei um livro ontem já fiz o vídeo aqui no canal quem quiser ver no final vou deixar disponível e olha aí a ofertas recomendadas para você 53% nessa parte aqui de máquina de costura ferros um baita de um desconto tem par mais que a metade do valor lâmpada inteligente com 31% para quem quer um setup aí ó 25 pila meu deus tá muito barato tá 25 com 40 essa lâmpada inteligente aqui de 10 watts tá valendo muito a pena pessoal vamos ver o que é mais aqui que entrou monitor gamer cara o pessoal pede bastante monitor gamer aqui no canal para mostrar tá aí ó olha o preço no monitor gamer tem monitor gamer da del a partir de 999 lembrando que a amazon geralmente faz em 10 vezes sem juros e o frete é na faixa é de graça olha que legal que os monitores podem acompanhar os preços olha que top se de 32 polegadas 1799 tá com baita de um desconto em de 2.190 por 1799 cara tô bem emocionado aqui porque entrou muita coisa de monitor gamer na promoção olha só esse daqui ó que absurdo essa promoção aqui em da amazon dando nada mais nada menos que 514 pila de desconto no monitor de 24% 24 polegadas pessoal me emocionei que farei até bobagem 24 polegadas um monitor top aí ó e ele é curvo então assim ó a imersão no jogo é muito top olha que bonito fica no setup cara muito legal vou deixar o link desse monitor eu vou deixar na descrição desse vídeo além do link da blackfly da amazon vou deixar desse monitor e também da lâmpada aqui o que eu achar de melhor eu vou deixar os links todos ali na descrição para você não perder tempo é clicar vim aqui e comprar essa lâmpada e comprar esse monitor que é muito barato se não só o ano que vem não adianta chorar olha aí pessoal lápis de cor também outra coisa que vende bastante falando aqui de fábio castelo lápis olha como fica barato hein olha aí ó R$19,90 lápis fábio castelo esse é um produto que eu vou sou obrigado a comprar eu compro todo ano tá eu antecipo aqui o material escolar na blackflyder sim eu antecipo os materiais escolar do ano que vem na blackflyder de agora porque depois na época da escola vai ficar muito mais caro e olha aqui é tudo fábio castelo cara é top eu sempre compro com certeza eu vou deixar no carrinho mas olha o precinho que tá se não vale a pena comprar agora do que pagar um absurdo no começo das aulas ano que vem então super dica aí do canal importados prime para vocês depois eu vou escolher com calma aqui porque estão todos com desconto e não precisa falar da marca né faber castelo dispensa comentários assim como notebook da a ser que nem esse aqui ó que tá saindo com 19% de desconto num baita de um notebook nitro 5 da a ser vou deixar o link na descrição também porque quem conhece quem manja de notebook gamer sabe que esse aqui é top paulada em então link na descrição desse notebook aí também jbl em olha aí pessoal entrou um headset top de linha com 40% de desconto da jbl a amazon não tá pra brincadeira dando 200 pila de desconto nesse baita headset aqui quem conhece a marca sabe que jbl é um absurdo de qualidade tá aí ó headset profissional 299 em 5 vezes 59 com 80 tá muito em conta vamos ver o que mais o resto são fonezinhos pequenas olha só são meninas esse aqui é 499 esse monstro aqui por 299 tá muito barato e vão para mais notebooks em agora da lenovo também esse aqui entrou com 22% de desconto notebook lenovo com coreo e 7 em tá bem forte 8gb 256gb de ssd placa de vídeo também um baita notebook com mil reais de desconto vamos voltar lá vamos ver o que mais que entrou na promoção essa aqui nem se fala eu tenho uma né 206 manteve o preço da semana black friday eu tenho uma ecodot de quarta geração um produto que eu super recomendo aqui no canal tem vídeo dele aqui também no canal já e 206 pila tu não vai comprar em nenhum lugar tá só que na amazon mesmo tá muito barato e também tem o controlezinho aqui fire tv 197 tá muito em conta muito em conta mesmo não teve esse preço aqui o ano inteiro agora na black friday eles estão torrando por 197 com 10 show de bolas promoções da amazon tô gostando bastante eu diminuir aqui algumas telas top 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 em iphone meia tênis cozinha tem tudo cara robô aspirador tênis da fila e olha a parte hidratante corporal tudo que tu imaginar caiu na black friday tá todo o site não perde tempo cara clica no link da descrição e compra por aqui olha o nintendo switch por 1949 nunca teve esse preço ainda vem com jogo mario kart 8 na faixa e mais 13 meses de assinatura da nintendo online tá muito bom se esse valor aqui e vamos ver o que mais muita coisa tem muita coisa mesmo hein são 121 páginas que entraram na black friday só para você ter uma ideia agora pessoal vou filmar por tv que eu quero ver as televisões em vim vc que eu quero ter uma televisão aqui em 32 por cento off agora me emocionei olha aí ó a tela televisão por 1099 em e olha essa daqui é 55 polegadas Com Android TV 4K Borda ultra fina Double Vision Android, cara Não tem, hein Essa televisão aqui Tá valendo muito a pena Que tela, hein Tela de cinema na sua casa Olha aí, sistema de som também Top, hein Controlezinho com Comando de voz Ok, Google Olha aí Android TV não tem o que falar Eu tenho uma Sony de 55 polegadas Que tem Android TV É a melhor coisa que você faz na sua vida Comprar televisão com Android TV Porque ela se atualiza sempre, tá Então vem com todos esses app Você pode fazer infinitas possibilidades Pode baixar jogo Baixar jogo da Play Store Olha aí Borda ultra fina E muito top, hein Baita dica aqui também Essa televisão Lembrando que ela tem nos modelos de 32, 43, 55 e 50 Todas na promoção Então aí A Amazon Detonando nessa Black Friday de hoje Olha aí Vamos ver o que mais tem televisão Uma Samsung 65 polegadas Esse é gigante, hein Mexaria Que televisão gigante, hein 3630 65 polegadas Não sei nem se cabe na parede, hein Vamos ver o que mais tem televisão É, o que entrou Aquela televisão ali Não tem, tá Matando a pau, tá Vou deixar o link na descrição Não dessa Daquelas lá de 32% Vou deixar o link na descrição Desse vídeo Agora eu vou filtrar Os celulares Vamos ver o que entrou De celular, hein Cadê os celulares? Aqui, ó Celulares da Black Friday da Amazon Vamos lá iPhones com 10 16% Galaxy A22 13% Galaxy A32 Com 7% Motorola G20 EG 41 8% Vamos ver aqui O que que tem mais desconto, hein iPhone 13 Vamos ver Esse filtro aqui Não ficou muito legal Você Eu vou Smartphone aqui Vou filtrar pro smartphone E vamos ver O que que aparece Aqui pra mim Olha aí, ó Aqui já aparece Com o preço Aham, viu É uma SITZinha, hein Aqui os preços, hein Aqui ficou bem melhor De vocês visualizarem Então Que top, hein Que ficou Ó, o A13 Está por 1.099 100 reais de desconto M53 Também entrou na promoção 1.599 Galaxy S20 FE, hein 1.999 Tá num preço bom O celular é top Olha só A22 branco 128GB de armazenamento 1.099 Tem muita coisa de celular, tá Que entrou na Black Friday Esse Poco M4 Pro 1239 Vamos ver aqui Bastante coisa em celular Então Duas páginas Então não perde tempo Se está procurando celular Vem na Amazon aqui Que tem muita coisa Vamos ver o que mais tem aqui Pra nós Aquela garimpada Marota Ó, a papelaria Que eu falei, ó 40% off Eu vou aproveitar hoje Agora na madrugada Porque depois acaba, hein Não vai durar até o final da sexta-feira De noite Com certeza vai bem antes Olha a bicicleta 45% off Vamos ver ali Olha aí, pessoal Quem gosta de praticar esporte, ó Tem muita coisa Tá Esteiras aqui, ó Com 26% Capacetes Pra quem é ciclista E gosta de dar uma pedalada Também tem Musculação Bastante coisa A esteira 19% off Bicicleta ergonômica Tem muita coisa ali Skate com 63% Desconto Muito desconto, hein Bola de futebol Tem Muita coisa, hein Vamos ver aqui Olha que barato Que tá essa bicicleta Horizontal aqui Por 901 reais Muito em conto o preço É uma qualidade muito boa, tá Vende bastante aqui na Amazon A Amazon tá dando 309 reais De desconto agora Na Black Friday Lembrando que essa aqui É uma das marcas melhores Que tem Marca Dream aqui E top, hein Bicicletinha Me interessou Aqui também tem algumas luvas Pra malhar Tá vendo aqui Pra academia Todas na promoção Tem muita coisa, hein Olha a esteira 247 reais de desconto Também bastante desconto Bicicleta 87 pila Até que esse aqui não é tanto desconto Os capacetes que eu falei Olha esse patinete dobrável Que legal, hein Vamos ver Em patins Patins tá barato, hein Pessoal O patins era um desconto legal Aqui nos patins Olha aí Patinete dobrável 379 Tá num preço ótimo Lembrando que esse aqui Lembrando que esse aqui É pra adultos também Não é infantil Olha aí Todo em alumínio E aço de alta qualidade Capacidade de 100kg Então patinete aí Com certeza com uma qualidade Muito boa Num precinho ótimo Fazendo em 7x57 54 E esse patinete aqui Patins Patins aqui, ó Também caiu na promoção Tem que escolher aqui Tem que escolher aqui O pequeno Aí, ó 259 reais Vamos voltar pra lá Vamos ver Bastante coisa, cara Que top, cara Aqui tá as promoções Aqui da Amazon Monitor Eu queria ver o monitor Eu já vi o monitor, né Mas vamos ver aqui O que que tem aqui, ó Até 50% off em moda, cara Nossa, tem muita coisa em promoção Muita coisa mesmo Vale a pena você clicar no link aí Que tá na descrição E vir ver com seus próprios olhos Porque tem muita coisa Se eu for ver aqui com vocês A gente vai ficar aqui Gravando até as 3, 4 horas da manhã Não vou dar conta, hein E aqui os influencers, hein Eu acompanho toda essa galera aqui, ó Que faz vídeo aqui da Amazon No YouTube Eu sou um canal pequeno Espero que esteja gostando do vídeo Não vou me enrolar muito mais aqui Porque Vou dar uma dica pra vocês, cara Não perde tempo Compra tudo na Black Friday Porque vocês vão pagar muito mais caro no Natal Espero que tenha gostado do vídeo de hoje Lembrando sempre Que o link na descrição Dos melhores produtos que eu achar Eu vou deixar aí Os melhores produtos Eu vou fazer uma lista Dos melhores produtos Na minha opinião, tá Espero que você clique e veja Se concorda comigo ou não Se concordar Já compra e ajuda o canal Aqui em Importados Prime Valeu por ter ficado até agora no vídeo Fui Muito top Tchau, tchau Tchau, tchau